Tu já pensou poder montar seu próprio Cloud Game e poder usar um PC à vontade gratuitamente? Bom, é assim que funciona o Microsoft Azure, onde você faz uma cotação, tem acesso a uma máquina, você configura basicamente do jeito que você quiser, você vai receber um tanto de crédito, geralmente passa de mil reais e você usa esse crédito para poder montar o seu PC e usar. E com esses créditos você utiliza aí a sua VM. E com ela você pode rodar jogos, como a gente vai testar aqui o GTA V, vai testar o Red Dead Dampage 2 e também a Code Warzone. E fora que você pode usar essa máquina para outras aplicações, como por exemplo, navegar na internet, estudar, fazer sua live streaming, gameplays, enfim. É um PC para você, você utiliza ela como você bem entender. Isso é bacana, funciona muito bem e isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo em testes. Depois eu vou falar os prós e também os contras a respeito de você ter e não ter uma VM da Microsoft Azure. Lembrando que essa máquina não fui eu que montei, foi o Julius Game, ele que está montando, está fazendo esse projetinho aí, a gente está aprendendo mais, focando nesse quesito de VM e a gente está estudando aqui o método de trazer um tutorial para você, caso você queira também aproveitar e montar a sua máquina do jeito que você quiser. Você pode usar no seu celular também ou você pode usar no seu PC à vontade. E tudo via Parsec ou apenas o Moonlight. Você pode escolher essas duas plataformas e aproveitar muito bem a sua VM da Microsoft Azure. Existem outros no mercado como, por exemplo, a Google Cloud e também a AWS, que é da Amazon. Mas aqui a gente vai focar na Microsoft Azure, que ela é um pouquinho mais fácil de você conseguir a cota, principalmente da GPU. Mas isso eu vou explicar mais lá pra frente, porque agora a gente vai focar nos testes em jogos, que são bem pesados por sinal e você vai acompanhar o teste dessa máquina em específico. Outras máquinas é você que vai montar caso você queira. Beleza? Então bora lá, se inscreve no canal, ativa seu sino e deixa seu like nesse vídeo para mais conteúdos de Cloud Game. Bora! Enfim, já estamos aqui no desktop da máquina da Microsoft Azure. Tem aqui já o Hard Endemption 2 instalado, o Warzone. Tem também o GTA V, que a gente vai testar daqui a pouco. E tem o PlayStation Now, que você pode utilizar através da nuvem, porque você precisa de uma VM para poder utilizar aqui o PlayStation Now. Eu já fiz um teste, tá aqui no canal. É só você procurar, vou deixar nos cards finais, também nos cards aí em cima. E você pode utilizar o PlayStation Now com uma VM da Microsoft Azure tranquilamente. Então é só você fazer a assinatura do PlayStation Now. Ainda não foi feita a assinatura, mas o Dilius diz que vai assinar para poder testar e jogar alguns jogos. E é muito bacana, já vem aqui com o Windows 11. Sistema bem limpinho, bem bacana. Agora vamos para os testes em jogos, para ver o desempenho dessa máquina aqui. Que é uma máquina, digamos que intermediária. Você pode colocar a máquina conforme você quiser, mas com essa máquina aqui você vai se divertir sim com uma boa parte dos jogos. E também aí fazer outras aplicações. Vamos para os testes em jogos. Beleza, já estamos aqui no Red Dead Redemption 2. Na máquina da Microsoft Azure. E o desempenho não está mal. CPU está aí em 90%. A placa de vídeo 85. Uso da memória RAM alocado 16GB. E estamos aí na casa dos seus 40 e 4. Na casa dos seus 40 FPS. O gráfico está basicamente tudo no mínimo, em Full HD. Como eu vou mostrar para vocês aqui. E vamos aqui em gráficos. Essa é a pré-definição que o jogo abriu no caso, que já estava aqui. Provavelmente o próprio Julius fez essa configuração para ter um melhor desempenho. É janela sem borda. Os gráficos aqui estão dando prioridade para o desempenho. Então está tudo basicamente no baixo. A gente pode até tentar subir aqui, mas não vai dar muito desempenho. Eu fiz um teste um pouco antes. E não teve um desempenho tão bom assim. Então do jeito que está aqui, está rodando bem. Ainda mais se o cara for querer jogar online. Aí já vai ter uma margem de folga aí no PC. E está bem tranquilo. A qualidade está boa. Delay zero, né? Porque eu sou doce no Brasil, em São Paulo. Então está bem tranquilo que o desempenho da... Do Red Dead Redemption 2. Com essa máquina aqui, que você pode personalizar conforme você quiser. Se você quiser uma máquina bem mais potente, você pode escolher. É claro que isso vai ter um custo mais alto. No valor final e também. Aí no quanto que você vai gastar por hora. Mas também você vai ter mais desempenho. E isso vai de acordo com o seu orçamento que você tem disponível aí no momento. Lembrando que os créditos que a Microsoft cede são gratuitos. E você pode converter esses créditos totalmente pagos. E você não vai gastar nada. Bora para o próximo jogo. E depois a gente vai fazer algumas considerações finais. E alguns avisos também a respeito do Microsoft Azure. Beleza, parceiros. Estamos aqui no temido e famoso Warzone, que cada vez fica mais pesadinho. Mas vamos ver o que essa máquina vai oferecer para a gente. Lembrando, mais uma vez, pode escolher a configuração que você quiser. Essa aqui não é a mais potente das configurações que a Microsoft cede. Mas é uma máquina tech mais ou menos para os padrões aí. Aplicar aplicações modestas em alguns jogos aí. A gente está testando jogos mais pesados para ver realmente aonde que ela vai chegar. Já de cara o CPU está em 100%. A placa de vídeo oscilando em 54%. Nitidamente aqui o CPU é o limitante do desempenho. E a resolução está em 720p. Tudo no mínimo. E é isso que a gente pode conseguir. Não tem pixelado, né? Quadriculados. Pode utilizar o Moonlight também. Mas eu estou usando aqui o Parsec. Porque o Parsec eu sou mais familiarizado. Eu gosto de Parsec. Pode jogar no mobile também, se você tiver um celular. O Parsec é compatível com celulares. Então você pode jogar no seu celular. Conectar um gamepad. Tanto no PC quanto no celular. Porque não deixa de ser um PC completo, né? Não vai mudar nada. Caso alguém pergunte, ah, vem algum jogo instalado? Não. Vem totalmente nu e cru na máquina. Você tem que implementar tudo que você quiser. Steam, App Games. É como se você comprasse um PC novo. Ou montasse um PC zero. E tivesse que formatar. E instalar tudo que você quer. E instalar nele. Entendeu? Não é um Cloud Games com biblioteca pronta. Então fica bem claro isso aí. Eu já vou falecer já. Calma, tio. O que eu estou com essa bodega aqui, bicho? Está maluco? Não acredito. O que aconteceu aqui? O que é isso, cara? Eu não sei se é um... Que viagem. Vamos para o Gulag de uma vez. É... Não entendi, manado. Mas... Enfim... Aqui dentro do Gulag o desempenho está melhorzinho, até porque... Não é um mundo aberto. Palmas para a Vesguiça. Meu lugar está garantido. Não sou pro player de COD. Mas dessa vez me dei isso bem. E se você está curtindo o desempenho dessa máquina, está curtindo o vídeo e o canal, Se inscreve e deixa o seu sininho ativo lá no seu like. É muito importante aí para nós fazer mais conteúdos assim. Olha, cara. É um desempenho... Para quem quer brincar, né? Não é um desempenho... Para quem quer jogar seriamente. Até porque o FPS oscila muito. Mas em outros jogos com certeza vai dar muito bem. Por exemplo, o GTA V. A gente vai testar daqui a pouco. E jogos mais leves aí, mais tranquilos. Você não vai se incomorar. Tanto assim, né? Estamos aí com o desempenho no Quad Warzone. Bora para o GTA V. E... Continuar nossos testes aqui. E beleza. Já estamos aqui no GTA V. Vamos aqui dar uma olhada nas configurações gráficas do jogo. Está em resolução 2560x1440p. Abriu assim o jogo. E vamos testar sim. Qualquer coisa a gente muda a resolução aqui depois. Com essa placa aqui dá conta o suficiente. Como a gente tem placa potente para rodar esse jogo até em 4K se quiser. Dependendo aí dos gráficos que você for colocar. Então dá para rodar de boa sim nessa resolução. Vamos deixar assim, né? Não vou mexer em nada por enquanto. Está tudo muito alto, muito alto. Então o propósito aqui é testar exatamente o desempenho dessa máquina. O máximo que ela dá. Como o GTA V é um jogo mais antigo. Não vai pesar tanto assim nessa máquina. Mas o Warzone, como vocês viram ali, pesa um pouco. E também o Red Dead Redemption 2 deu uma certa pesadinha. Mas o GTA V vai se está muito bem nessa máquina, acredito eu. Vamos lá então. Estamos aqui no Pro, no modo de história. Aqui com certeza vai ter um desempenho bom, até porque está fechado. O CPU está em 50% ali, no máximo 60%. E a placa de hoje também está de boa, só 70%. 60 FPS, cravadinho. O jogo está muito bonito. Delay não tem, porque a gente tem servidores no Brasil. E o pin aqui para mim fica em 25, 30 no máximo o MS. Então é bem julgável. Vamos na explosão. Vamos ver se vai cair o FPS. Caiu para 44. Não acabei vendo o uso de CPU, mas acredito que subiu. Por isso tivemos essa queda de FPS. Mas dá para você brincar também com o GTA Online, se quiser. Opa! Ali foi a placa de vídeo que oscilou bastante. Dá para você riscar sim o GTA Online. Agora vamos para as considerações finais, mostrar alguns prints aqui de como que é essa máquina. Algumas configurações dela. E falar se compensa ou não para você que quer utilizar uma VM e testar as tecnologias aí da Microsoft Azure. Bom, agora que você já acompanhou os testes aí, viu como é que funciona essa máquina. Eu vou falar aqui os prós e os contras de você utilizar a Microsoft Azure. Primeiro começando com os prós. Como eu disse, é gratuito para você montar. Você vai receber ali uma cota de créditos. E você vai transformar esses créditos em créditos pagos. E com isso, você pode utilizar gratuitamente até se esgotar esses créditos. Então, por isso que você tem que saber o que você vai querer com a sua máquina. Se você quer um bom desempenho em jogos, se você vai fazer multitarefas, aí você vai ter que montar o PC mais ou menos. Agora, se você quer para aplicações mais simples, às vezes nem vai precisar de uma GPU. Aí vai custar bem baratinho e seus créditos vão ser descontados até que poucos, se comparado a uma máquina mais potente. Então, você tem que fazer um equilíbrio. Então, é por isso que tem que ser estudado esse quesito de VM para você não ser cobrado aí um absurdo depois. Mas os créditos iniciais aí, gratuitos, você joga bastante aí. O Júlio Zé está de prova que ele consegue utilizar bastante, até está fazendo umas lives lá, testando vários jogos. Então, quem quiser acompanhar, é só passar no canal dele que vai estar fixado nos comentários aí. Um outro ponto positivo seria a facilidade em configurar suas máquinas. Quando você cria sua conta no Microsoft Azure, tudo lá dentro é fácil de configuração. Você escolhe a quantidade de memória RAM, a quantidade de armazenamento, qual CPU que você quer usar e também a VM. Aqui no Brasil não tem tanta disponibilidade de GPU como em outros lugares. Por exemplo, aqui você pode receber uma M60, uma P40 ou uma Tesla T4. São as principais placas de vídeo que você pode utilizar aqui no Brasil. Mas, não deixe de ser placas boas para jogos cotidianos e também outras aplicações. O outro ponto bem chave também, que seria positivo, é os servidores no Brasil, né? Microsoft Azure está presente basicamente no Brasil inteiro, São Paulo, o que eu diga. Então, o ping é muito baixo aqui para mim. Eu pego entre 20 e no máximo 30, quando a minha internet não está muito boa. Mas, fora isso, é um ping muito bacana para você jogar aí online e também jogar localmente em uma boa qualquer tipo de jogo ou qualquer tipo de aplicação. Contras. O primeiro ponto negativo seria para você conseguir uma cota de GPU. Montar a sua máquina sem a GPU, você consegue montar tranquilamente. Qualquer pessoa aí que tem um cartão de crédito e tem uma conta na Microsoft, você consegue tranquilamente criar uma máquina lá. Mas, conseguir cota de GPU é um pouquinho mais complicado. A gente está se falando da Microsoft Azure. Ela é um pouco mais de boa se comparado a Google Cloud, por exemplo, e a AWS. Elas são bem mais chatinhas de você conseguir cota de GPU. Mas, Azure é bem mais de boa de você conseguir. Mas, também não é tão fácil assim. Tem que dar sorte e, também, às vezes, tem que entrar com suporte lá com eles, fazer chamadas, ligações, para você conseguir a GPU. Às vezes, pode dar uma certa dor de cabeça, mas você consegue sim. Isso é um pouquinho mais complicadinho. O outro ponto que é bem crucial, que você tem que prestar bem atenção, é o seguinte. Os créditos iniciais são gratuitos, como eu já expliquei. Então, até se esgotar aqueles créditos, você não vai pagar absolutamente nada. Mas, assim que aqueles créditos se esgotarem, você tem que ficar bem atento ao seguinte. Como precisa de um cartão de crédito vinculado à sua conta, você tem que tomar bastante cuidado quando você deixa ativo a cobrança automática. Se você não desativar, assim que acabar os créditos gratuitos, você vai ser cobrado. E, se você usar bastante, ou se você tiver uma máquina muito parruda, se prepare que a sua conta vai vir bem alta. E, não é brincadeira, não. Vem alta mesmo. Então, se você não tomar cuidado com isso, você pode aí extrapolar o seu cartão de crédito, limita o seu cartão de crédito e você pode ficar com uma dívida aí meio grande dependendo da sua máquina ou dependendo de quanto tempo você está utilizando a sua máquina. Então, dá para usar o gratuito, tranquilamente. Mas, lembre-se, desativar a cobrança automática e sempre ficar de olho no quanto você está consumindo. No painel da Microsoft, a Zuri tem como você ver o quanto que o crédito está consumindo. Então, quando estiver próximo de acabar, você pode cancelar se você quiser, retirar o seu cartão ou desativar a cobrança automática. Aí, quando acabar, simplesmente, você não tem mais acesso àquela máquina e você não vai ser cobrado de nada. Mas, é um ponto bem atento que você tem que tomar, porque senão você sabe que a dívida vem e é grande. Fora isso, vale a pena você montar, caso você queira testar, fazer projetos também, você pode utilizar Playstation Now, você pode usar como uma VPN, enfim, você pode fazer aí projetinhos, testar algumas coisinhas aí que você queira testar, enfim, não sei, né? Mas, é um experimento bem bacana e é um incentivo para você utilizar um PC, caso você não tenha condições de ter um PC Gamer, já que é uma máquina bem bacana, você pode montar e desfrutar aí com os seus jogos. É uma chance que você tem, e se você quiser tentar, pode fazer à vontade. Quem sabe a gente consiga fazer um tutorial e postar aqui no canal, passo a passo, explicando como funciona, criando métodos, enfim. Então, é por isso que eu conto com a sua inscrição, caso a gente monta o tutorial, eu posto aqui e você já fica aprendendo. Já que no Brasil não tem tantos tutoriais assim na internet ensinando como que faz exatamente. Tem, mas, às vezes, não é tão completo assim e a gente quer tentar montar um tutorial bem completinho para você ficar bem informado e como que funciona isso. Mas, tem como você conseguir sim e se divertir bastante com uma VM da Microsoft Azul. É isso. Vim você no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais e falou!